O homem é que a gente não é o meu mar E o que a gente já é o meu mar Não vou me alugar E o que a gente já tem que parar E o que a gente já é o meu mar E o que a gente já tem que parar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.